Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal estoico. Hoje mergulharemos no profundo mundo do estoicismo, uma filosofia que tem guiado mentes brilhantes ao longo da história e continua a oferecer valiosas lições para enfrentarmos os desafios da vida com calma e serenidade. Neste vídeo de uma hora, exploraremos não apenas os princípios fundamentais do estoicismo, mas também como aplicá-los para lidar com o estresse, a pressão do cotidiano e ainda compreenderemos como a solidão pode se tornar uma aliada em nossa jornada de crescimento pessoal. Prepare-se para mergulhar em um oceano de sabedoria que irá equipá-lo com dez princípios-chave para navegar pelas tormentas da existência com um coração tranquilo e uma mente resiliente. Vamos começar essa jornada de autoaperfeiçoamento e descobrir como o estoicismo pode iluminar o caminho para uma vida mais plena e equilibrada. E agora prossigamos com o vídeo. Imagine um cenário onde o estresse não exerce mais controle sobre sua existência. Um mundo onde as adversidades são meros obstáculos que o fortalecem, não barreiras intransponíveis. Isso é precisamente o que estamos disponibilizando para você hoje, no meio do frenesi e do alvoroço da vida contemporânea, com suas incessantes demandas e constantes fontes de tensão que nos assolam. É compreensível se sentir sobrecarregado, no entanto, aqui, neste espaço virtual, estamos prestes a empreender uma jornada de metamorfose, uma jornada que o conduzirá ao âmago de uma filosofia ancestral, porém perpetuamente pertinente. O estoicismo. Neste dia, compartilharemos com você dez estratégias estoicas para a paz interior, desvelando os conhecimentos transmitidos pelos ilustres filósofos estoicos para enfrentar com serenidade e tranquilidade os desafios da existência. Essas são as mesmas lições que orientaram pessoas através dos séculos, desde Marco Aurélio até Epicteto, e agora você também pode incorporá-las à sua rotina diária. Aseguramos que este vídeo não se limitará a uma conversa simples. Será uma vivência que o motivará a adotar ações tangíveis para gerenciar o estresse de maneiras que talvez nunca tenha concebido anteriormente. Neste espaço, você explorará como aplicar os ensinamentos estoicos às situações cotidianas, e disponibilizaremos os recursos necessários para converter o estresse em uma ocasião propícia para o desenvolvimento pessoal. Então, se você está pronto para se libertar das correntes do estresse e abraçar a serenidade que apenas a filosofia estoica pode oferecer, Junte-se a nós em uma jornada de autodescoberta e transformação. Vamos começar. 1. A filosofia estoica Uma introdução Neste vídeo, aprofundaremos nos conceitos básicos do estoicismo e como ele pode nos ajudar a lidar com o estresse e encontrar a calma em meio ao caos. O que é o estoicismo? O estoicismo é uma filosofia de vida que surgiu na Grécia e Roma Antigas há mais de 2 mil anos. Os estoicos acreditam em viver uma vida de virtude, sabedoria e autocontrole. Eles acreditam que nossa felicidade depende de como reagimos às circunstâncias que não podemos controlar, em vez de nos preocuparmos com o que está fora de nosso controle. 2. Reconhecendo o que está em nossas mãos Neste segundo tópico, aprofundaremos em um dos conceitos-chave do estoicismo. Reconhecer o que está em nossas mãos e o que não está. É fundamental aprender a gerenciar o estresse de maneira eficaz e recuperar a serenidade. O que significa o que está em nossas mãos? Os estoicos nos ensinam que não podemos controlar tudo na vida. Muitos fatores externos, como o clima, as ações de outras pessoas ou eventos inesperados, estão fora de nosso controle. O que está em nossas mãos são nossas próprias ações, decisões e reações emocionais, ou seja, o controle interno. Exercício prático Determinando o que está em nossas mãos Uma forma eficaz de aplicar esse conceito é fazer uma lista de situações estressantes em sua vida e separá-las em coisas que você pode controlar, como suas atitudes, ações e abordagens, e coisas que estão fora de seu controle, como as ações dos outros ou situações inevitáveis. Quando você define claramente o que está em suas mãos, pode concentrar sua energia nele e deixar de se preocupar com o que não pode mudar, reduzindo assim o estresse e a ansiedade. O poder da aceitação Estar ciente do que está em nossas mãos também está intimamente ligado à aceitação. Quando aceitamos as coisas que não podemos mudar, liberamos energia que de outra forma gastaríamos preocupando-nos com coisas fora de nosso controle. Em resumo, compreender e aplicar o princípio estoico de reconhecer o que temos em nossas mãos é um passo fundamental para gerenciar o estresse com sabedoria e recuperar a tranquilidade. Se você está gostando do vídeo, convido você a se inscrever, dar um like e deixar um comentário sobre o que pensa sobre a filosofia estoica. Continuaremos. 3. Praticando a aceitação Neste terceiro tópico, aprofundaremos na prática da aceitação um fundamento do estoicismo que nos permite encontrar a paz no meio da adversidade. O que significa praticar a aceitação? A prática da aceitação no estoicismo envolve aceitar as circunstâncias como são, em vez de resistir a elas. Frequentemente nos encontramos lutando contra situações que não podem ser alteradas, o que aumenta o estresse e a ansiedade. A aceitação nos permite liberar essa resistência e encontrar a paz aceitando a realidade. Como praticar a aceitação? Primeiro, identifique o que não pode ser alterado. Reconheça as situações ou eventos que estão fora de seu controle, como o clima, as ações de outras pessoas ou o passado. Em seguida, mude sua perspectiva e descubra como você pode se adaptar a essas situações. Pergunte-se se algo que não pode ser mudado é realmente preocupante. Concentre-se no que você pode controlar, direcionando sua energia e esforços para áreas de sua vida que estão sob seu controle, como suas reações emocionais, atitudes e ações. Exercício prático Trânsito Um exemplo simples, mas eficaz de praticar a aceitação, é imaginar que você está preso no trânsito. Você não pode mudar o congestionamento na estrada, mas pode mudar sua reação. Use esse tempo de forma produtiva ou relaxante, em vez de ficar com raiva e estressado. A prática da aceitação reduz a ansiedade, o estresse e a frustração, permitindo que você viva com mais tranquilidade. Os benefícios da aceitação Praticar a aceitação tem muitos benefícios, incluindo a redução da ansiedade, do estresse e da frustração, permitindo que você viva com mais tranquilidade. Também o ajuda a tomar decisões mais eficazes e a se concentrar no que realmente importa em sua vida. Lembre-se de que a prática da aceitação é um processo contínuo e se torna uma ferramenta valiosa para manter a serenidade interior diante de desafios e adversidades. 4. A resiliência da virtude estoica Neste quarto tópico, aprofundaremos no poder da virtude estoica e como ela pode fortalecer nossa resiliência diante da adversidade. O que é a virtude estoica? Os estoicos acreditam que a virtude é o maior bem e que viver uma vida virtuosa é essencial para encontrar a felicidade e a paz interior. As virtudes estoicas incluem a sabedoria, a coragem, a justiça e o autocontrole. A virtude é uma força interior que nos protege de perturbações emocionais. Exercício prático Cultivando a virtude Você pode cultivar a virtude estoica em sua vida diária de várias maneiras. Sabedoria Busque conhecimento e compreensão em cada situação. Pergunte-se qual é a perspectiva mais sábia hoje. Coragem Enfrente seus medos e desafios com valentia. Não deixe que o medo o impeça de agir de acordo com seus valores. Justiça Trate os outros de maneira justa e com respeito. Faça o que é certo, mesmo quando for difícil. Autocontrole Controle seus desejos e apetites, evitando excessos e impulsos. Benefícios da virtude estoica À medida que cultivamos a virtude estoica, nos tornamos pessoas mais fortes e resilientes. A virtude guia nossas ações e decisões, permitindo-nos enfrentar o estresse com calma e dignidade. Além disso, viver a virtude estoica nos ajuda a construir relacionamentos mais sólidos e satisfatórios, pois tratamos os outros com respeito e empatia. A virtude estoica na vida moderna A virtude estoica não é uma relíquia do passado. É uma filosofia que pode ser aplicada na vida moderna. Ao cultivar essas qualidades, você se torna um farol de serenidade em um mundo desafiador. 5. A técnica da premeditação Neste quinto tópico, exploraremos uma poderosa técnica estoica chamada premeditatio malorum, ou previsão dos males. Essa técnica nos ajuda a antecipar e nos preparar para as adversidades da vida, permitindo-nos enfrentá-las com mais calma e sabedoria. O que é a técnica da premeditação? É uma prática estoica que envolve imaginar-se enfrentando situações difíceis antes que elas ocorram. Isso permite que você pense em como reagirá e quais medidas tomará caso essas dificuldades surjam. Como aplicar a premeditatio malorum? Identifique situações futuras que o preocupam ou causam ansiedade. Visualize essas situações em detalhes, imaginando os obstáculos, emoções e desafios que podem surgir. Planeje sua resposta pensando em como abordar cada desafio imaginado. Considere quais ações tomará para resolver problemas e como manterá a calma e o controle. Benefícios de se preparar com antecedência. Essa técnica oferece várias vantagens, incluindo a redução do medo do desconhecido, o aumento da preparação eficaz para enfrentar situações estressantes e o fortalecimento do autocontrole, pois você já pensou com antecedência sobre como agir com sabedoria. Exercício prático. Aplicando a premeditatio malorum. Para praticar essa técnica, escolha uma situação futura que o preocupe. Dedique alguns minutos todos os dias para visualizar essa situação e planejar suas respostas. Com o tempo, você se sentirá mais confiante e preparado para enfrentar esse desafio específico. Lembre-se de que a premeditatio malorum não visa criar ansiedade desnecessária, mas sim ajudá-lo a controlar sua resposta diante das dificuldades, tornando-se o arquiteto de sua própria força mental. Continuaremos com os sexto tópicos a seguir. Se você está gostando deste conteúdo, lembre-se de se inscrever, dar um like e deixar seus comentários. 6. O poder do autocontrole. Neste sexto tópico, discutiremos um dos pilares fundamentais do estoicismo, o controle de si mesmo. Aprender a controlar suas ações, pensamentos e emoções é a chave para gerenciar o estresse e recuperar a paz interior. O que é autocontrole? O autocontrole implica a capacidade de gerenciar nossas respostas impulsivas e agir de forma intencional e consciente, em vez de ceder aos nossos impulsos imediatos. Os estoicos consideravam o autocontrole uma virtude importante, pois ele nos ajuda a evitar reações impulsivas em situações estressantes, permitindo-nos reagir com maior maturidade e tomar decisões conscientes baseadas em nossos valores e objetivos de longo prazo, em vez de agir por impulso. Exercício prático Desenvolver o autocontrole Aqui estão algumas estratégias para praticar o autocontrole. 1. Atenção plena Praticar a atenção plena ajuda a tomar consciência de suas emoções e pensamentos, permitindo controlá-los antes que eles o controlem. 2. Regra da respiração Antes de reagir a uma situação estressante, respire profundamente. Isso lhe dá tempo para pensar antes de agir. 3. Exercícios de transição Se você sentir vontade de fazer algo que possa ser prejudicial, adie por alguns minutos. Isso lhe dará tempo para reconsiderar se é realmente o que você quer fazer. Benefícios de ter autocontrole O autocontrole proporciona uma sensação de poder sobre suas ações e emoções, permitindo que você mantenha a calma em momentos de estresse. Tome decisões mais inteligentes e haja de acordo com seus valores. Além disso, ajuda a evitar arrependimentos impulsivos. Lembre-se de que o autocontrole é uma habilidade que se desenvolve com a prática constante. Quanto mais você praticar, mais forte será a sua capacidade de lidar com o estresse e encontrar serenidade no caos. 7. Enfocando o momento presente Neste sétimo tópico, exploraremos a importância de se concentrar no momento presente, uma prática fundamental no estoicismo que nos ajuda a encontrar a calma e lidar com o estresse. O que significa se concentrar no momento presente? Se concentrar no momento presente significa estar completamente presente no que você está fazendo em um determinado momento. Isso envolve deixar de lado preocupações sobre o passado ou o futuro e focar na experiência atual. Por que é importante se concentrar no presente? O estresse muitas vezes é causado pela preocupação excessiva com o que aconteceu no passado ou pelo medo do que pode acontecer no futuro. Concentrar-se no presente traz vários benefícios. 1. Reduz a ansiedade Ao se concentrar no momento presente, você deixa de lado as preocupações sobre o futuro, encontrando paz no aqui e agora. 2. Melhora a tomada de decisões Ao estar completamente concentrado na tarefa, você pode tomar decisões mais informadas e resolver problemas de maneira mais eficaz. Exercício prático Prática da atenção plena A atenção plena é uma ferramenta poderosa para desenvolver a presença no momento presente. Aqui está um exercício simples para começar. Escolha atividades diárias em que possa praticar a atenção plena, como comer, caminhar, lavar louça ou realizar outras tarefas rotineiras. Concentre-se totalmente nos detalhes, observando a cor, o som, a textura e a sensação. Se sua mente devagar, direcione gentilmente sua atenção de volta para a tarefa. Evite julgar ou analisar o que está acontecendo, apenas observe e aceite. Benefícios de se concentrar no presente A prática de se concentrar no presente ajuda você a viver com mais intencionalidade e a encontrar satisfação nas pequenas coisas da vida. Alivia a carga de preocupações desnecessárias, permitindo que você viva com maior clareza mental e serenidade. O estoicismo nos lembra que o único momento em que realmente podemos agir é agora. Ao aprender a se concentrar no momento, você constrói uma base sólida para lidar com o estresse e viver uma vida mais plena. 8. A virtude da fortaleza Neste oitavo tópico, aprofundaremos na virtude estoica da fortaleza e como ela pode fortalecernos em momentos de estresse e adversidade. O que é coragem no estoicismo? A coragem no estoicismo refere-se à nossa resiliência mental e emocional, que nos permite enfrentar as dificuldades com coragem e determinação. É a capacidade de enfrentar os desafios da vida sem ceder ao desespero. A importância da coragem no estresse Quando enfrentamos situações estressantes, a coragem estoica é um recurso inestimável. Ela nos ajuda a perseverar na adversidade, a manter a calma em tempos de crise e a tomar decisões racionais. Exercício prático Cultivar a fortaleza Aqui estão algumas estratégias para cultivar a virtude da fortaleza em sua vida. 1. Estabeleça objetivos ambiciosos Voluntariar-se para aceitar desafios Permite que você desenvolva sua força diante do desconhecido. 2. Treinamento de resiliência Aprenda a se recuperar de reveses e falhas com uma mentalidade de aprendizado e crescimento. 3. Meditação sobre a impermanência Reflita sobre a natureza efêmera da vida e como isso pode ajudá-lo a enfrentar os desafios com serenidade. Benefícios da fortaleza A fortaleza não apenas ajuda a lidar com o estresse, mas também o torna mais forte como indivíduo. Ela permite que você desenvolva maior confiança, resistência e determinação em seu caminho de transformação pessoal. Lembre-se de que a fortaleza é construída com o tempo, por meio da prática constante. Cada desafio que você enfrenta e supera o torna mais forte e o aproxima da fortaleza estoica. 9. A importância da amizade estoica Neste nono tópico, exploraremos o valor da amizade estoica e como cultivar relacionamentos baseados em princípios estoicos pode contribuir para a calma e a força emocional. O que significa amizade estoica? A amizade estoica é baseada em princípios morais e valores compartilhados, especialmente valores estoicos. Amigos estoicos se apoiam mutuamente em sua busca pela virtude e sabedoria. Ter amigos que compartilham seus valores estoicos pode ser extremamente benéfico em momentos de estresse. Benefícios da amizade estoica As amizades estoicas não apenas apoiam seu crescimento pessoal, mas também oferecem um sólido sistema de apoio em momentos de estresse. Você pode compartilhar suas dificuldades, sucessos e desafios com amigos que compartilham sua visão de uma vida baseada na virtude e sabedoria estoicas. Exercício prático Cultivar a amizade estoica Aqui estão algumas maneiras de cultivar e manter amizades estoicas. 1. Junte-se a grupos estoicos Participe de grupos locais ou online que se concentrem no estoicismo. Esses são ótimos lugares para conhecer pessoas com ideias semelhantes. 2. Promova a comunicação aberta Fale abertamente com seus amigos sobre seus valores estoicos e como vocês podem apoiar um ao outro em seu crescimento. 3. Apoio acadêmico conjunto Leiam textos estoicos juntos, participem de debates e trabalhem juntos para aplicar esses princípios em suas vidas. Benefícios da amizade estoica As amizades estoicas não apenas apoiam seu crescimento pessoal, mas também oferecem um sólido sistema de apoio em momentos de estresse. Você pode compartilhar suas dificuldades, sucessos e desafios com amigos que compartilham sua visão de uma vida baseada na virtude e sabedoria estoicas. 10. Viver em harmonia com a natureza Neste décimo tópico, exploraremos o conceito central do estoicismo. Viver em harmonia com a natureza Compreender esse princípio essencial é a chave para encontrar paz mental e significado na vida. O que significa viver em harmonia com a natureza? Viver de acordo com a natureza no contexto estoico não significa apenas viver no ambiente natural, mas viver de acordo com nossa própria natureza humana. Isso envolve observar as leis básicas da razão e da moralidade inerentes à nossa condição humana. Por que é importante viver em harmonia com a natureza? O estoicismo ensina que, quando vivemos em harmonia com nossa natureza, experimentamos menos conflitos internos, menos estresse e mais paz interior. Isso nos ajuda a aceitar melhor as circunstâncias que não podemos mudar, a focar no essencial e a cultivar a virtude e a sabedoria. Exercício prático Reflita sobre sua natureza Uma maneira de aplicar esse princípio à sua vida é reservar um tempo para refletir sobre quem você é, considerando seus valores, pontos fortes e fraquezas, e como pode viver de acordo com seus princípios mais profundos. Benefícios de viver em harmonia com a natureza Viver em harmonia com a natureza leva a uma vida mais autêntica e significativa, ajudando você a apreciar quem você é e a viver com uma compreensão melhor de si mesmo e do mundo ao seu redor. Também permite que você enfrente o estresse com mais serenidade, pois o ajuda a se concentrar no que realmente importa. Em resumo, em síntese, o estoicismo nos recorda da importância de harmonizar nossa existência com nossa essência genuína, a fim de alcançar serenidade e virtude. Nesta última parte, investigamos um princípio central que pode conduzi-lo em direção a uma existência mais sensata e tranquila. Caso tenha achado este conteúdo valioso e deseje aprofundar seu conhecimento sobre essa filosofia, convidamos você a se inscrever em nosso canal, ativar as notificações para ficar por dentro de novos vídeos e compartilhar suas reflexões nos comentários. Juntos, prosseguiremos na exploração dos ensinamentos estoicos, buscando construir uma vida mais pacífica e significativa. No tumulto e na cacofonia da vida contemporânea, é comum nos sentirmos aprisionados por um labirinto de sentimentos, ansiedades e circunstâncias que parecem escapar ao nosso controle, enquanto incessantemente almejamos a tranquilidade e a alegria. O estoicismo se apresenta como um antigo guia que nos orienta em direção à serenidade interior, mesmo diante das adversidades externas. Nesta jornada de reflexão filosófica, exploraremos como a prática de agir como se as perturbações não nos afetassem pode nos auxiliar a encontrar a verdadeira paz interior. O estoicismo, com suas raízes na antiga Grécia e Roma, nos oferece uma valiosa abordagem para encarar as situações da vida com uma mentalidade estoica, onde nossas reações e perspectivas são moldadas pela sabedoria e racionalidade. Ao longo deste vídeo, exploraremos os pilares fundamentais do estoicismo, descobriremos como a compostura emocional se torna uma armadura contra a adversidade, como a disciplina do pensamento nos liberta da tirania de nossas emoções incontroláveis e como a desapego nos permite abraçar a vida com abertura e flexibilidade. Através das lições de filósofos estoicos como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, aprenderemos a aceitar a realidade, a ver a adversidade como uma oportunidade para fortalecer-se e a usar o poder de escolher nossas respostas em qualquer situação. O estoicismo não é apenas uma filosofia antiga, mas uma bússola eterna que nos orienta a encontrar a paz interior em um mundo turbulento. Acompanhe-nos nessa jornada de autoconhecimento e transformação. À medida que exploramos como adotar uma atitude imperturbável, pode nos conduzir a um estado de serenidade e estoicismo, navegando com tranquilidade e elegância pelas vicissitudes da vida. Para compreender o estoicismo de forma sólida, é vital estabelecer uma base sólida em seus princípios fundamentais. Pense no estoicismo como um guia que o conduzirá pelas tormentas da vida, auxiliando-o a encontrar a paz interior, independentemente das circunstâncias externas. Como foi mencionado, aqui está uma simplificação dos conceitos fundamentais. 1. Distinguir entre o que podemos controlar e o que não podemos. Os estoicos acreditam que grande parte do sofrimento humano vem de se preocupar com coisas que estão além de nosso controle. Em vez de se preocupar com o que não podemos controlar, devemos nos concentrar no que podemos influenciar diretamente, como nossas atitudes e ações. 2. A importância de nossas respostas. Para os estoicos, os eventos em si não nos afetam tanto quanto nossas reações a eles. Cultivar uma mente tranquila e controlada envolve aprender a responder às situações de maneira inteligente e racional, em vez de sermos dominados por emoções impulsivas. 3. Aceitar a natureza cambiante da vida. O estoicismo nos lembra que a vida está cheia de altos e baixos inevitáveis. Em vez de resistir às mudanças e dificuldades, somos encorajados a abraçá-las e enfrentá-las com aceitação, sabendo que fazem parte natural da jornada humana. 4. A virtude como guia. Os estoicos veem a virtude como o caminho para a felicidade e a paz interior. 4. Cultivar qualidades como sabedoria, justiça, moderação e coragem nos ajuda a viver em harmonia conosco mesmos e com o mundo ao nosso redor. 5. Resumindo, os princípios fundamentais do estoicismo nos convidam a desenvolver uma mentalidade que distingue o que podemos controlar e o que não podemos, a controlar nossas reações emocionais, a aceitar a mudança na vida e a viver eticamente. Ao construir essa base sólida, estamos preparados para explorar ainda mais as lições e práticas estoicas, descobrindo como agir como se nada nos perturbasse e pode nos levar à paz e à imperturbabilidade emocional. No cerne do estoicismo está a serenidade emocional, que nos convida a encontrar calma interior mesmo em meio a tempestades emocionais. Isso envolve 1. Manter a calma diante da adversidade A instabilidade emocional significa não se deixar levar por emoções turbulentas quando confrontados com situações difíceis. Em vez de entrar em pânico ou ficar com raiva, cultivamos a capacidade de permanecer calmos e controlados. 2. Controlar sua reação Os estoicos entendem que não podemos evitar os desafios da vida, mas podemos controlar como respondemos a eles. A serenidade emocional nos permite enfrentar dificuldades com calma e consideração, em vez de sermos dominados por emoções impulsivas. 3. Ter uma visão de longo prazo Os estoicos nos encorajam a não permitir que eventos momentâneos determinem como nos sentimos. Lembramos-nos de que o que importa são nossas ações ao longo do tempo, o que nos ajuda a evitar reações exageradas a contratempos temporários. 4. Compostura emocional contra o prazer e a dor A compostura emocional não se trata apenas de manter a calma em momentos difíceis, mas também de não deixar que os prazeres passageiros nos dominem. Isso nos permite encontrar uma paz mais profunda e duradoura. 5. Encontrar a sabedoria interior A serenidade emocional não é uma fuga das emoções, mas um caminho para a verdadeira sabedoria. Ao aprender a controlar nossas reações, tornamos-nos mais conscientes de nossas emoções e podemos escolher reagir de maneira equilibrada e racional. Resumindo, a serenidade emocional nos permite manter a calma, controlar nossas reações, ter uma visão de longo prazo e encontrar sabedoria interior em todas as circunstâncias. Pela paz interior através do estoicismo, o desapego surge como uma valiosa ferramenta que nos liberta das amarras dos desejos e expectativas. Vejamos como o desapego pode nos guiar em nossa busca pela paz emocional. 1. Eliminar resultados O desapego envolve não ficar muito preso aos resultados de nossas ações. Em vez de nos preocuparmos excessivamente em alcançar nossos objetivos, nos concentramos em dar o nosso melhor e aceitar o que vier com serenidade, sem expectativas. 2. Desbloquear novas possibilidades O desapego nos torna mais flexíveis e abertos às oportunidades que surgem na vida, sem ficar rigidamente presos a um resultado específico. Estamos abertos a explorar novos caminhos e descobrir potencial de diferentes maneiras. 3. Viver no presente O desapego nos permite focar no momento presente, em vez de nos preocuparmos constantemente com o futuro. Ao nos libertarmos da preocupação com o que pode acontecer, encontramos uma conexão mais profunda com o presente, nutrindo nossa paz interior. 4. Tranquilidade em meio à incerteza A vida está cheia de incertezas, mas o desapego nos proporciona um fundo emocional que nos ajuda a navegar pelas águas turbulentas da vida com menos resistência e mais serenidade. Em resumo, ser desapegado é como soltar as amarras que nos prendem à ansiedade e às ligações emocionais, dando-nos a liberdade de viver com menos ansiedade em relação aos resultados. Isso nos permite estar abertos a novas possibilidades e nos ajuda a encontrar a paz em meio à incerteza. Ao praticar o desapego, nos aproximamos de agir como se nada nos perturbasse e de viver com um espírito estoico que se adapta graciosamente às mudanças da vida. Continuaremos com os próximos tópicos a seguir. Se você está gostando deste conteúdo, lembre-se de se inscrever e deixar seu like. Prossigamos. A disciplina do pensamento no caminho para a paz interior através do estoicismo é uma ferramenta fundamental que podemos usar. Essa prática nos ajuda a controlar nossa mente e desenvolver uma atitude mais tranquila e equilibrada. Vamos ver como podemos cultivar essa disciplina de maneira simples. 1. Consciência dos nossos pensamentos A disciplina do pensamento começa com a consciência dos pensamentos que passam pela nossa mente. Examinamos como reagimos a diferentes situações e como esses pensamentos afetam nossas emoções. 2. Questionar interpretações negativas Nossas mentes tendem a interpretar os eventos de maneira negativa. A disciplina do pensamento nos convida a questionar essas interpretações automáticas e considerar perspectivas mais objetivas e realistas. 3. Mudar o pensamento negativo Uma vez que identificamos pensamentos negativos ou distorcidos, tentamos mudá-los. Substituímos os pensamentos autodestrutivos por afirmações positivas e racionais que nos ajudam a manter a mente calma. 4. Foco no que podemos controlar A disciplina do pensamento também envolve focar no que está sob nosso controle e deixar de lado o que não está. Ao direcionar nossa atenção para nossas ações e atitudes, evitamos nos preocupar com coisas que estão fora de nosso controle. 5. Prática de gratidão e reflexão A gratidão e a reflexão são práticas importantes na disciplina do pensamento. 6. Valorizar o que temos e refletir sobre nossas realizações e aprendizados nos ajuda a manter uma mentalidade positiva e a apreciar a vida em geral. 7. Em resumo, a disciplina do pensamento nos fornece as ferramentas para transformar nossa mente em um lugar de clareza e serenidade. Ao sermos conscientes de nossos pensamentos, desafiarmos interpretações negativas e praticarmos a gratidão, construímos a base para uma mente equilibrada e estoica. Com essa prática, nos aproximamos um passo mais perto de agir como se nada nos perturbasse e de encontrar paz interior em todas as situações. A aceitação da realidade é uma bússola que nos guia para uma vida mais tranquila e equilibrada em nosso caminho para a paz interior através do estoicismo. Aprender a aceitar as circunstâncias como elas são pode ser desafiador, mas é uma ferramenta poderosa para encontrar serenidade. Aqui está um guia simples sobre como cultivar essa qualidade. 1. Compreenda o que está sob seu controle Os estoicos nos lembram que muitas coisas estão fora de nosso controle. Aceitar a realidade implica reconhecer esse fato e focar no que podemos controlar. Nossas reações, atitudes e ações. 2. Pare de lutar contra a realidade Resistir à realidade causa mais sofrimento. Aceitar a realidade nos convida a abandonar a resistência e abraçar o que é. Aprender a se adaptar às circunstâncias em vez de lutar contra elas nos traz mais paz. 3. Evite guerras desnecessárias. Lutar contra o que não podemos mudar apenas nos esgota e nos deixa ansiosos. Ao aceitar a realidade nos libertamos de lutas desnecessárias e direcionamos nossa energia para melhorar o que está ao nosso alcance. 4. Encontre a beleza nas imperfeições. A vida está cheia de imperfeições e desafios, mas também tem sua própria beleza. Aceitar a realidade como ela é nos ensina a encontrar coragem mesmo em situações difíceis e a apreciar a experiência humana completa. 5. Cultive a serenidade interior. Aceitar a realidade é um caminho para a serenidade interior. Ao nos libertarmos da luta contra o inevitável, encontramos uma calma mais profunda e nos livramos do estresse e preocupação desnecessários. Em resumo, aceitar a realidade é como abrir a porta para a paz interior. Ao compreender o que podemos e não podemos controlar, abandonar a resistência e encontrar beleza nas imperfeições, construímos uma mente estoica capaz de encontrar calma em todas as circunstâncias. Na nossa jornada em busca da paz interior através do estoicismo, a visualização da adversidade se mostra uma ferramenta poderosa para nos prepararmos para enfrentar os desafios da vida. Embora possa parecer paradoxal, imaginar como lidar com dificuldades pode fortalecer nossas emoções e nos ajudar a manter a calma em momentos difíceis. Aqui está um guia simples sobre como praticar essa técnica. 1. Antecipação das dificuldades. A visualização da adversidade envolve reservar um momento para imaginar situações difíceis que podem surgir no futuro. Isso pode variar desde uma conversa desconfortável até um problema no trabalho. Ajuda-nos a mentalmente nos preparar para esses desafios. 2. Visualize sua reação serena. Uma vez identificada uma situação difícil, visualize como você gostaria de responder a ela. Imagine-se sempre calmo, sereno e racional, mesmo diante da adversidade. Isso ajuda a cultivar uma atitude estoica e a evitar reações impulsivas. 3. Exercite a resiliência emocional. A visualização da adversidade permite que você exercite a resiliência emocional em um ambiente controlado. Lidar mentalmente com situações difíceis pode treiná-lo para manter a calma e encontrar soluções, em vez de ceder ao estresse ou à frustração. 4. Encontre oportunidades de crescimento. Através da visualização da adversidade, também é possível encontrar oportunidades de crescimento pessoal. Imaginar como superar obstáculos ajuda a desenvolver confiança em suas habilidades e a ver os desafios como oportunidades de melhoria. 5. Redução da ansiedade antecipatória. A antecipação de situações difíceis pode criar ansiedade. Ao praticar a visualização da adversidade, reduzimos essa ansiedade, pois estamos mentalmente preparados para enfrentar o que vier. Isso nos permite manter uma mente tranquila e pacífica. Em síntese, a concepção da adversidade equivale a um exercício mental que nos capacita a nos preparar para qualquer desafio que a vida possa apresentar. Ao antecipar as dificuldades, visualizar respostas serenas e praticar a resiliência emocional, estamos construindo uma base sólida para enfrentar essas situações. O que você pensa sobre esses conceitos? Aguardo sua resposta nos comentários. Este vídeo convida você a se inspirar e se tornar mais sereno nas situações que exigem isso. Certifique-se de colocar em prática o que aprendeu. No vídeo de hoje, exploraremos um tema fascinante e profundamente enraizado na filosofia estoica. Solidão. Os estoicos viam a solidão como uma ferramenta de autodescobrimento e crescimento pessoal. Hoje vamos explorar 10 benefícios da solidão sob uma perspectiva estoica e como você pode aplicá-los em sua vida moderna. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais conteúdo filosófico. Você também pode compartilhar sua opinião nos comentários. 1. O estoicismo e a solidão. Como parte desta apaixonante exploração da filosofia estoica, hoje cobrimos um tema fundamental. Solidão. Antes de aprofundar seus benefícios, permita-me apresentar brevemente o mundo do estoicismo e como a solidão desempenha um papel importante nessa filosofia de vida. A valorização da solidão no estoicismo. No coração do estoicismo, encontramos uma profunda apreciação pela solidão. Ao contrário do que a sociedade moderna costuma perceber, os estoicos não viam a solidão como uma fonte de tristeza. Pelo contrário, eles a consideravam um espaço valioso para a introspecção, autoconhecimento e crescimento moral. Em um mundo barulhento e cheio de distrações, os estoicos viam a solidão como uma sábia professora, oferecendo momentos de paz e isolamento nos quais podemos enfrentar nossos verdadeiros sentimentos, desejos e valores sem as máscaras que usamos na sociedade. A busca pela autossuficiência. Os estoicos abraçavam a autossuficiência, ou independência interior, e o controle emocional. Na solidão, eles viam uma maneira de desenvolver essa autossuficiência, pois, estando sozinhos, não dependíamos das opiniões ou expectativas dos outros para encontrar a paz e a felicidade para nós mesmos. A solidão nos permitia desenvolver uma força interna que não era abalada pelas flutuações externas. 2. Autoconhecimento Profundo Um tema importante da filosofia estoica é o autoconhecimento profundo. A solidão oferece um espaço seguro para olharmos para dentro, explorar os cantos ocultos de nossa mente e coração que raramente consideramos. Imagina a solidão como um espelho que reflete o verdadeiro eu silenciosamente, permitindo-nos enfrentar a verdade dentro de nós e descobrir o que realmente nos motiva. Observamos nossas reações emocionais, medos, aspirações e dúvidas. A solidão nos permite nos vermos sem julgamentos externos, sem máscaras ou pretensões. Autoconsciência como autossuficiência. Os estoicos veem o autoconhecimento profundo como essencial para alcançar a independência interior, que nos liberta da necessidade de aprovação externa. Compreendendo quem realmente somos, podemos parar de buscar validação nos outros e começar a buscá-la dentro de nós mesmos. Essa autossuficiência nos traz uma paz duradoura, pois não somos afetados pelas opiniões em constante mudança do mundo exterior, praticando o diálogo interno. Um aspecto poderoso da autoconsciência é o diálogo interno. Imagina que estás sentado sozinho, como um amigo intelectual e compassivo, refletindo sobre suas escolhas, desejos e erros. Esse diálogo sincero nos ajuda a nos compreender melhor e também nos permite tomar decisões mais alinhadas com nossa verdadeira natureza e valores. 3. Desenvolvimento da autarquia. Nos aprofundaremos em um tema que ressoava profundamente nos antigos estoicos. O desenvolvimento da autarquia. Alguma vez você se perguntou como alcançar a paz interior sem depender das circunstâncias externas? A resposta pode estar na solidão e na independência estoica. O poder da autossuficiência. A autossuficiência, ou autarquia, é um conceito fundamental na filosofia estoica. Os estoicos acreditavam na importância de cultivar uma força interior que não fosse afetada pelas vicissitudes do mundo exterior. A solidão desempenha um papel importante nesse processo, pois nos permite desconectar das distrações e do ruído do mundo para nos concentrarmos em nós mesmos e reduzir o impacto externo. A independência pode ser vista como uma armadura que nos protege das influências externas. Quando estamos constantemente cercados pelas opiniões, expectativas e julgamentos dos outros, nossa paz interior se torna uma luta constante. A solidão nos permite nos afastar dessa influência externa e começar a confiar em nossa própria sabedoria e discernimento. A oportunidade de se dominar. Os estoicos acreditavam que um dos maiores feitos da autossuficiência era o autocontrole. Quando estamos sozinhos, precisamos lidar com nossas próprias reações emocionais e impulsos. Aprendemos a observá-los sem ceder automaticamente a eles. Esse autocontrole nos permite tomar decisões conscientes e éticas, em vez de reagir automaticamente às situações. Aprender a viver com menos. Em um mundo obcecado pela acumulação e consumo, a autossuficiência nos permite viver com menos. Os estoicos valorizavam a simplicidade e a moderação. A solidão nos dá a oportunidade de apreciar o essencial e não depender de posses materiais para nossa satisfação. Aprendemos a encontrar riqueza dentro de nós mesmos, em vez de buscá-la no mundo exterior. 4. Enfrentando as emoções. Agora abordaremos um tema que nos interessa a todos profundamente. O enfrentamento das emoções sob uma perspectiva estoica. Como lidar sabiamente e com calma com as suas emoções? A solidão pode ser um valioso aliado nesse processo. Compreensão das emoções. As emoções são como as ondas do oceano. Às vezes suaves e outras vezes tempestuosas. Os estoicos entendiam que as emoções faziam parte da experiência humana. Mas também reconheciam a importância de não sermos escravizados por elas. A solidão nos proporciona um espaço seguro para explorar nossas emoções sem julgamentos ou pressões externas. Observação dissociativa. Imagina a solidão como um laboratório para observar suas emoções. Quando estamos sozinhos, temos a oportunidade de ver nossas emoções de forma objetiva. Em vez de sermos arrastados por elas, podemos observá-las como nuvens movendo-se pelo céu. Essa distância nos permite reagir de forma mais inteligente, em vez de impulsivamente. Técnica estoica. Os estoicos desenvolveram técnicas poderosas para lidar com as emoções por conta própria. Uma delas é a antecipação, em que imaginamos situações difíceis e praticamos nossas respostas calmas e racionais. Outra técnica é a meditação sobre a morte, que nos ajuda a colocar nossas preocupações em perspectiva e viver o momento presente com gratidão. Os estoicos acreditavam que poderíamos transformar nossas emoções em virtude. Por exemplo, o medo pode se transformar em coragem, a raiva em autodisciplina e a tristeza em resiliência. A solidão nos dá espaço para refletir sobre nossas emoções, compreender suas origens e canalizar sua energia em ações virtuosas. 5. Clareza na tomada de decisões. Agora discutiremos um tema de grande relevância. Clareza na tomada de decisões sob uma perspectiva estoica. Alguma vez você já se sentiu sobrecarregado pelas decisões que precisa tomar? A solidão pode ser um guia confiável nesse processo. Há batalha decisiva nas encruzilhadas da vida. As decisões nos cercam como estrelas no céu noturno. Frequentemente, a confusão e o ruído das opiniões externas podem dificultar a tomada da decisão correta. A solidão nos oferece um espaço de silêncio e reflexão para considerar nossas opções com calma e clareza. O refúgio da solidão. Imagina a solidão como um refúgio em meio a uma tempestade. Em momentos difíceis, podemos nos afastar das vozes e expectativas externas para encontrar conforto interior. A solidão nos oferece um espaço seguro para gerenciar nossas emoções, refletir sobre a situação e encontrar a força para enfrentar os desafios com coragem. 6. Visão estoica da adversidade. Os estoicos viam a adversidade como uma oportunidade para fortalecer a alma. Em solidão, podemos adotar uma perspectiva estoica e nos perguntar O que posso aprender com essa situação? Como posso crescer apesar desse desafio? A solidão nos permite transformar a adversidade em uma oportunidade para cultivar virtudes como a paciência, autodisciplina e resiliência. Treinamento mental em solidão. Assim como um atleta treina para obter força física, em solidão, podemos treinar nossa mente para enfrentar os desafios com calma. Os estoicos praticavam a antecipação do mal, imaginando obstáculos possíveis e como responderiam com resiliência e independência. Essa prática espiritual nos permite enfrentar os desafios de maneira proativa. 7. Apreciação das coisas simples. Aprofundaremos agora em um tema que nos conecta à alegria e ao contentamento. A apreciação das coisas simples. Já sentiu que buscar constantemente mais impede sua felicidade? A solidão pode ajudá-lo a encontrar a felicidade na simplicidade. Desejo de simplicidade. Em uma sociedade dominada pelo consumismo e pela busca constante por novidades, os estoicos nos lembram da beleza da simplicidade. A solidão nos oferece um espaço para nos separarmos do ruído e observar as pequenas alegrias que muitas vezes ignoramos. Ela nos convida a desfrutar dos momentos cotidianos e a encontrar satisfação no que já temos. Relação entre satisfação e solidão. Os estoicos consideravam a alegria como uma virtude essencial para encontrar a paz interior. A solidão nos ajuda a cultivar essa virtude ao permitir que exploremos nossa relação com o constante desejo de mais. Em solidão, questionamos se nossos desejos são genuínos ou se estamos simplesmente presos na busca desenfreada por mais. O enfoque estoico da gratidão. A gratidão é um pilar da filosofia estoica. Em solidão, podemos praticar a gratidão, refletindo sobre as bênçãos que tivemos na vida, apreciando a saúde, os relacionamentos, o conforto e a beleza ao nosso redor. Isso nos ajuda a encontrar a felicidade no presente, em vez de buscá-la constantemente no futuro. 8. Promovendo o diálogo interno. Agora abordamos um tema que nos convida a mergulhar profundamente em nossa mente. Promover o diálogo interno. Já quis ter conversas francas consigo mesmo? A solidão pode ser um espaço para se descobrir através do diálogo. A arte do diálogo interno. Falar consigo mesmo é como ter em sua mente um amigo sábio e compassivo. Em solidão, nos envolvemos em conversas conosco mesmos, descobrindo nossos pensamentos, desejos e valores. A solidão nos oferece um espaço seguro onde podemos falar sem julgamento, refletindo sobre nossas vidas com tranquilidade. Espaço para a contemplação profunda. Imagina a solidão como um estúdio reflexivo, onde descobres as questões mais profundas de tua existência. Quando estamos sozinhos, podemos reservar um tempo para refletir sobre nossas decisões, objetivos e direção. O diálogo interno nos permite fazer perguntas, desafiar nossas crenças e explorar novas perspectivas. O poder das perguntas profundas. Os estoicos acreditavam no poder das perguntas reflexivas no autodescobrimento. Em solidão, podemos nos fazer perguntas que despertem nossa sabedoria interior. Perguntas como, o que é realmente importante para mim? Que qualidades desejo cultivar? E como posso viver em harmonia com a natureza? Essas perguntas nos guiam para um diálogo profundo conosco mesmos, transformando o diálogo interno em ação. O diálogo interno não é apenas pensamento, mas também ação. Em solidão, podemos planejar como aplicar nossas reflexões à nossa vida cotidiana. O diálogo interno nos ajuda a colocar a sabedoria em ação, estabelecer metas e tomar decisões alinhadas com nossos valores mais profundos. 9. Conexão com a natureza e o universo Agora, mais, abordamos um tema que nos conecta à imensidão do universo. A conexão com a natureza e o universo, sob uma perspectiva estoica. Já te maravilhaste diante da imensidão do mundo que te rodeia? A solidão pode ser teu guia para descobrir essa conexão profunda. O universo como mestre Os estoicos viam o universo como um grande mestre, que continha lições sobre a natureza da vida e da virtude. Em solidão, podemos olhar para as estrelas no céu e sentir que fazemos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Essa conexão com o universo nos convida a refletir sobre nossa existência e nosso papel na ordem cósmica. Reflexo na natureza Imagina a solidão como uma ponte entre tua mente e a natureza. Quando estamos sozinhos, podemos passear pela floresta, contemplar o mar ou simplesmente apreciar o pôr do sol. A solidão nos oferece a oportunidade de desfrutar da beleza natural e refletir sobre como a natureza reflete virtudes estoicas, como a harmonia e a firmeza, mediocridade e presunção. Os estoicos acreditavam na relativa trivialidade dos assuntos humanos em relação à ordem cósmica. Em solidão, podemos refletir sobre como nossos interesses e desejos individuais desaparecem no vasto universo. Essa perspectiva nos ajuda a dar menos importância às trivialidades e a nos concentrarmos no que realmente importa. 10. O cultivo da virtude e da sabedoria Encontrar a harmonia com a natureza era essencial para os estoicos encontrarem a paz interior. Em solidão, podemos descobrir como nossas ações e decisões se encaixam na ordem cósmica. Refletimos sobre como nossas escolhas nos afetam, aos outros e ao ambiente ao nosso redor, cultivando a virtude e a tranquilidade interior. Agora chegamos a um tema que resume o cerne do estoicismo, o cultivo da virtude e da paz interior. Você já quis viver com sabedoria e paz em meio às provações? A solidão pode ser seu guia nesse nobre caminho. A virtude como objetivo final. Para os estoicos, a virtude era a aspiração máxima. Imagina a virtude como um farol que orienta tuas ações e decisões na vida. Em solidão, podes refletir sobre como viver virtuosamente em diferentes circunstâncias. Encontrando a paz interior, a tranquilidade interior é um dos pilares mais preciosos do estoicismo. Em meio ao caos da vida, a solidão te ajuda a encontrar um destino pacífico. Você pode meditar sobre como manter a serenidade em situações difíceis e utilizar a solidão como um oásis para recarregar emocionalmente. A solidão como escola da autodisciplina. Os estoicos compreenderam que a autodisciplina era essencial para cultivar a virtude e a equanimidade. A solidão oferece o espaço para você praticar e a autodisciplina em pequenas formas, como resistir à tentação das distrações e focar no que realmente importa. Essa prática te fortalece para enfrentar as tentações e desafios da vida cotidiana. Autoreflexão e melhoria contínua. A solidão é terreno fértil para reflexão e autotranscendência. Em solidão, podes examinar tuas ações passadas, identificar áreas em que podes crescer e estabelecer metas para te tornar uma pessoa mais ética e equilibrada. A solidão oferece o espaço para cultivares um compromisso contínuo com teu crescimento pessoal. À medida que navegamos pela vida moderna, podemos aplicar esses ensinamentos estoicos, encontrando momentos de solidão para cultivar nossa autossuficiência, enfrentar nossas emoções com serenidade, tomar decisões informadas e, acima de tudo, buscar a virtude e a tranquilidade interior. Lembre-se de que você tem o poder de criar momentos de solidão em sua vida, seja através da meditação, da contemplação na natureza, da leitura reflexiva ou do diálogo consigo mesmo. Ao fazer isso, você está seguindo os passos dos antigos estoicos e trilhando um caminho de autodescoberta e crescimento espiritual. Este vídeo vai mudar sua perspectiva da vida, inspirado nos ensinamentos do famoso filósofo Epicteto em nossa exploração da sabedoria eterna do estoicismo. Vamos explorar 10 princípios-chave que vão ajudar você a enfrentar os desafios da vida com calma e clareza. Então, sem mais delongas, mergulhemos no mundo da filosofia estoica. 1. Introdução a Epicteto e o Estoicismo Neste empolgante vídeo, mergulharemos no fascinante mundo de Epicteto e sua filosofia estoica. Prepare-se para descobrir como os ensinamentos deste sábio antigo podem mudar a maneira como vemos e enfrentamos a vida. Hoje, quem é Epicteto e o que é o estoicismo? Epicteto foi um filósofo estoico nascido na Antiga Grécia, no século I d.C. Embora tenha vivido há mais de 2 mil anos, seus ensinamentos ainda são surpreendentemente relevantes nos tempos modernos. O estoicismo, a filosofia que ele praticou e ensinou, centrava-se na cultivação da virtude, da autodisciplina e da calma emocional no meio das vicissitudes da vida. A importância dos ensinamentos de Epicteto reside na capacidade de enfrentar os altos e baixos da vida com serenidade e clareza mental. Isso é exatamente o que os ensinamentos de Epicteto nos proporcionam em um mundo onde muitas vezes nos sentimos sobrecarregados pelo estresse, preocupações e ansiedades diárias. As lições de Epicteto nos oferecem ferramentas poderosas para manter a calma interior e encontrar um significado mais profundo em nossas experiências. Por que os ensinamentos de Epicteto ainda são relevantes? Embora vivamos em uma sociedade muito diferente da Antiga Roma, as lutas humanas básicas ainda são as mesmas. O medo, a insegurança, a busca pela felicidade e pelo significado são aspectos comuns da experiência humana. Epicteto nos oferece uma perspectiva única sobre como abordar esses desafios com integridade e sabedoria, como aprenderemos neste vídeo. Neste vídeo, exploraremos os conceitos-chave do estoicismo de acordo com Epicteto. Aprenderemos a distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar. Entenderemos a importância de nossas perspectivas e crenças e abraçaremos a ideia de viver o presente. Cada um desses princípios nos ajudará a melhorar nosso estado mental e encontrar mais satisfação em nossa vida cotidiana. 2. Distinguir entre o que você pode e não pode controlar. Hoje vamos nos concentrar em um dos pilares fundamentais do estoicismo, a arte de distinguir entre o que podemos controlar e o que está fora de nosso controle. Essa lição, inspirada nos ensinamentos de Epicteto, nos guiará para uma vida mais tranquila e resiliente, ajudando-nos a canalizar nossas energias sabiamente. Conceitos-chave. Controlável e incontrolável. Imagine ter um interruptor mágico que lhe permite controlar alguns aspectos da sua vida e outros não. Bem, de certa forma, todos nós temos esse botão, mas nem sempre o usamos de maneira eficaz. Epicteto nos encoraja a compreender que há coisas que podemos controlar diretamente e coisas que não podemos. Você pode controlar sua mente e ações. Você tem controle total sobre seus pensamentos, crenças e ações. Como você reage às situações, sua atitude e como escolhe interpretar o que acontece em sua vida estão totalmente sob seu controle. Esta é sua esfera de influência. E é aqui que Epicteto nos chama a nos concentrar. O que você não pode controlar são os resultados e as circunstâncias. Aqui está a reviravolta. Você não pode controlar o que está fora de você. Os resultados de seus esforços, as ações dos outros e as circunstâncias externas são exemplos de coisas que escapam ao seu controle direto. Obsessar-se com esses fatores só levará à frustração e ansiedade. Por que isso é importante? Ao absorver essa diferença, obtemos uma importante liberação emocional. Quando aceitamos que não podemos controlar tudo, nos libertamos do estresse de enfrentar o inevitável. Em vez disso, podemos nos concentrar em como escolhemos reagir e enfrentar qualquer coisa que nos aconteça. Aplicando a sabedoria de Epicteto à vida cotidiana. Redirecione sua atenção quando estiver preocupado com algo que está fora de seu controle. Concentre-se em como você pode reagir positivamente à situação. Aceite com serenidade. Aprenda a aceitar situações que você não pode mudar. Isso não significa se resignar, mas sim aceitar a realidade e encontrar uma saída. Cultivar a serenidade. Ao reconhecer e aceitar o grau de controle que você tem, você será capaz de manter a calma diante da adversidade. 3. A importância das opiniões e crenças. Vamos nos aprofundar em um tema fundamental da filosofia estoica, inspirado nos ensinamentos de Epicteto. A importância de nossas opiniões e crenças na forma como experimentamos o mundo. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta e transformação. O poder das perspectivas e crenças. Imagine que você está usando óculos com lentes coloridas. Esses óculos representam suas opiniões e crenças, filtrando como você percebe e reage a tudo ao seu redor. Epicteto nos desafia a questionar essas lentes e entender como elas afetam nossas emoções e ações, pois nossas opiniões moldam nossa realidade. nossas opiniões são como o roteiro que criamos para interpretar o mundo. Se você tem uma visão negativa de uma situação, essa situação se torna uma fonte de estresse e ansiedade. Se você mudar essa perspectiva, mudará a forma como experimenta a situação. Processo de teste de crenças Epicteto nos convida a submeter nossas crenças a um exame constante. São essas crenças verdadeiras? São úteis? Se uma crença nos machuca ou nos limita, temos o poder de mudá-la. Isso requer autoconsciência e coragem para confrontar nossas próprias narrativas internas. Liberdade através da transformação de crenças. Imagine como seria sua vida se você pudesse se libertar de crenças limitantes. Epicteto nos desafia a fazer exatamente isso, substituindo nossas crenças negativas por outras mais realistas e enriquecedoras, expandindo nossa liberdade interior e nossa capacidade de enfrentar desafios. Aplicando o princípio de opiniões e crenças à vida cotidiana. Faça uma autoavaliação contínua. Tire um tempo para questionar suas crenças e opiniões. Elas são necessariamente corretas? Elas o ajudam a crescer? Reformule suas perspectivas. Tente ver situações sob diferentes ângulos, o que pode mudar drasticamente a forma como você as experimenta. Treine a flexibilidade. Pratique a adaptabilidade mental estando disposto a mudar de opinião quando a realidade assim exigir. 4. Desapegar-se. Um princípio-chave do estoicismo que frequentemente causa confusão é o desapego. Inspirado nos ensinamentos de Epicteto, este conceito nos guiará através da paradoxo de abordar as coisas com leveza e liberdade interior. Prepare-se para descobrir como deixar IR o que você tem e, ao mesmo tempo, apreciar o que realmente importa. O dilema do apego. O apego pode ser uma armadilha emocional. Quando estamos excessivamente apegados às coisas, sejam elas posses, relacionamentos ou resultados, nos tornamos vulneráveis quando essas coisas mudam ou desaparecem. Epicteto nos desafia a nos libertar desse ciclo de dor através da arte do apego consciente. O estoicismo não prega a indiferença total ou a renúncia, mas sim o apego consciente. Isso significa valorizar e apreciar o que você tem sem perder de vista a natureza efêmera das coisas. Reconheça que, mesmo que você tenha posses, relacionamentos e circunstâncias neste momento, você deve estar preparado para deixá-los IR quando chegar a hora. Liberado através do desapego estoico, podemos experimentar uma liberdade interior profunda. Não dependemos emocionalmente de coisas externas, tornando-nos mais resistentes aos altos e baixos da vida. Isso não significa que não valorizamos o que temos, mas sim que não permitimos que nossa felicidade dependa exclusivamente disso. Aplicando o princípio do desapego à vida cotidiana, avalie seus anexos. Pense em coisas ou situações às quais você está fortemente apegado. Pergunte a si mesmo se esse apego está causando seu sofrimento ou limitando seu crescimento. Pratique o desapego mental. Imagine como seria sua vida se essas coisas desaparecessem. Isso o ajudará a se preparar mentalmente para as mudanças. Cultive a gratidão. Aprecie o que você tem sem dar por certo, permitindo que você aproveite plenamente o presente sem temer o futuro. 5. Enfrentando o medo e a adversidade. Vamos discutir o tema do estoicismo que o ajudará a enfrentar seus medos e adversidades com coragem e resiliência. Inspirados nos ensinamentos de Epicteto, descobriremos como transformar o medo em uma fonte de força e a adversidade em uma oportunidade de crescimento. O poder transformador do medo. O medo é uma emoção natural, mas também pode ser limitante. Os estoicos nos ensinam que em vez de evitá-lo, podemos transformar o medo em uma ferramenta para praticar a autodisciplina. Ao enfrentar o que nos assusta, desenvolvemos coragem e nos tornamos emocionalmente mais fortes. A adversidade é uma oportunidade. A adversidade é inevitável na vida. Em vez de resistir ou lamentar, os estoicos nos desafiam a vê-la como uma oportunidade para crescer e aprender. A adversidade nos testa e nos mostra do que somos feitos. Enfrentá-la com uma mentalidade estoica que nos permite desenvolver resiliência nos levará longe. Aplicando a filosofia estoica ao medo e à adversidade. Enfrente seus medos. Identifique o que o assusta e enfrente-o gradualmente. Com cada pequeno passo, você se tornará mais forte. Mude sua perspectiva sobre a adversidade. Em vez de vê-la como um obstáculo insuperável, veja-a como um desafio que o ajudará a crescer e se desenvolver. Treine a autodisciplina. Aprenda a se adaptar e a permanecer firme diante das dificuldades. 6. Praticando a gratidão e a aceitação. Vamos aprofundar em um tópico profundo e gratificante do estoicismo. A prática da gratidão e da aceitação. Inspirados nos ensinamentos de Epicteto, exploraremos como essas virtudes podem mudar a forma como vemos o mundo e melhorar a qualidade de nossas vidas. O poder transformador da gratidão. A gratidão é um tesouro espiritual. Com frequência, nos concentramos no que não temos em vez de apreciar o que temos. Os estoicos nos ensinam que a gratidão nos permite mudar nossa perspectiva e nos concentrar no positivo, criando um estado mental mais pacífico e equilibrado. Libertação através da aceitação. A aceitação não é resignação. É um ato consciente de aceitar a realidade como ela é. Epicteto nos desafia a nos libertarmos da luta contra o inevitável. E a encontrar a paz no meio das circunstâncias. Aceitar as coisas que não podemos mudar nos permite canalizar nossa energia para o que podemos impactar. Aplicando os princípios de gratidão e aceitação à vida cotidiana, pratique a gratidão diariamente. Tire um momento a cada dia para refletir sobre três coisas pelas quais você é grato, grandes ou pequenas, focando no positivo. Concentre-se no presente. Aprecie o momento presente e encontre beleza nas pequenas coisas. Aceite com calma. Quando você enfrentar circunstâncias difíceis, lembre-se de que há coisas que estão fora de seu controle. Aceite a situação com calma e concentre-se no que você pode controlar. 7. Viver no momento presente. Vamos aprofundar em um tópico essencial do estoicismo. Viver no momento presente. Inspirados nas sábias palavras de Epicteto, aprenderemos como cultivar a atenção plena e desfrutar plenamente do momento presente para uma vida mais rica e significativa. O poder do presente. Nossas mentes muitas vezes vagueiam entre o passado e o futuro, perdendo a preciosidade do presente. Os estoicos nos convidam a focar nossa atenção no momento presente, onde encontramos autenticidade e serenidade. Viver automaticamente é fácil se prender à rotina e à multitarefa constante, perdendo de vista a magia de cada momento. Epicteto nos desafia a quebrar esse ciclo e redescobrir a magia de cada momento, por menor que seja. Aplicando o princípio de viver no momento presente, elimine distorções mentais. Observe seus pensamentos e sentimentos sem julgá-los, permitindo que você esteja presente e consciente do que está realmente acontecendo. Simplifique seu foco. Concentre-se completamente em uma tarefa ou experiência de cada vez, eliminando distrações e observando como elas desaparecem. Aproveite os pequenos detalhes. Encontre alegria nas coisas simples, como o sabor da comida, a brisa na sua pele e o sorriso de um amigo. Em resumo, os ensinamentos de Epicteto e os princípios estoicos fornecem ferramentas valiosas para enfrentar os desafios da vida com serenidade e clareza mental. Desde distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar até praticar a gratidão, a aceitação e viver no momento presente, cada um desses princípios nos orienta para viver uma vida autêntica e plena. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada de autodescobrimento e crescimento. Se encontrar valor neste conteúdo, certifique-se de se inscrever, curtir e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Deixo aqui dois vídeos repletos de sabedoria estoica que você com certeza vai gostar. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus